Estou mais uma vez aqui na oficina do Master D para mostrar o corpo borboleta eletrônico. Normalmente com essa sujeira que está aqui no sistema, ele começa a variar. Quando você liga o ar condicionado, ele fica desligando, ligando, desligando, ligando. E varia muito a lenta. Nesse caso aqui desse carro aqui, ele travou a aceleragem. Ele estava travado embaixo, a sujeira agarrou esse carvãozinho que dá aqui lateral. Agarrou. Quando o cliente ia acelerar, o carro não aceitava aceleração. Mas a maioria que acontece nesse carro com acelerador eletrônico, de ficar variando a lenta. E normalmente quando você liga o ar condicionado, o ar condicionado fica desligando, ligando, desligando, ligando. Normalmente é característico de você limpar o corpo borboleta e dar uma revisão na injeção eletrônica. Entra no www.masterday.com.br Ou se inscreva no canal do YouTube. Valeu!